Qual foi o seu primeiro trabalho aqui? Meu primeiro trabalho foi Na Graffitão de palhaço Cara, eu dei risada demais Quando você falou isso aí Porque eu nunca Acho que eu nunca vi ninguém que trabalha de palhaço Aqui na Graffitão Mas você já foi lá, mas você já viu os artistas lá Os palhacinhos? Os palhacinhos fazendo uns balão Essas coisas? Acho que eu nunca vi É que agora no verão vai ter mais Pode ser que Estava de quarentena, esqueceu Mas tem, é bem cheio Tinha mais de um na verdade quando eu trabalhava Desde aquela época Mas qual era O que você vendia? Ou era só doação lá da galera? Não, fazia escultura de balão, fazia cachorrinho Fazia espada com balão de metros E aí Fazia ali na hora, na frente do cliente E eu não vendia Eu deixava a moeda Então se passava criança eu falava, tô Ele pegava e dava quanto quisesse Aí o pai ia lá Não tinha como, tinha que dar Porque a criança pegou O pai já se sente na obrigação de pagar Mas bom dia que você aprendeu a fazer isso? No Brasil Desde a época da faculdade Desde a época das festas Entendi Tá vendo? Por isso que nada foi perdido Porque até na faculdade a gente tinha aula de artes também Na pedagogia Então nisso você aprende Por isso que nada foi perdido Tudo acontece por uma razão Tá vendo? É, por uma razão Porque Você vê, né? Eu tava aqui falando que seus pais te forçaram a fazer Pois é A faculdade Mas foi bom, tá vendo aí? Ah, foi Nossa E aconteceu Tudo aconteceu, né? Tudo foi acontecendo Num momento certo Inclusive depois ainda Vou falar do navio Eu acabei trabalhando Então deu tudo certo Todos os meus planos Ah, eu venho nessa linha de Tudo que eu planejei Com relação principalmente a trabalho Deram certo Sim Até agora Sim Porque eu corri atrás Não foi no meu tempo Que eu achava que ia ser Mas Aconteceu Mas peraí Você tava lá fazendo palhaço lá Uhum Sozinho Sozinho Mas é Mas você falou assim Ah, não consegui trabalho E bateu na sua cabeça do nada Isso Eu vou fazer isso lá na grava Fiquei três meses Ou quatro meses sem trabalho Hum Ah, e eu lembrei Que eu tinha uma roupa lá Na bolsa Não, nem lembro Eu pegava a minha roupa mesmo Sabe, tipo Nem tinha fantasia na época Não tinha nem dinheiro pra comprar E aí Eu falei Vou lá Vou fazer Hum Me vestia lá com suspensório Coloquei o nariz Comprei o nariz Pintava o rosto E ia E começava A fazer as balãozinhas E dava certo Porque final de semana é muito busy Era verão Entendeu E aí Eu comecei a fazer o dinheiro Tipo do aluguel Fazer o dinheiro da Sério? Da semana Você conseguiu se manter mesmo Com isso aí Hum Eu devo ter trabalhado Uns três, quatro meses Até, na verdade O verão inteiro Quando começou a acabar o verão Começou o desafio, né Tipo, com muito vento Eu lembro que eu tinha um narizão Bem bonito De esponja O nariz voava com o vento Assim, ó Porque ele era só De colocar assim, sabe Porque o vento era muito forte Porque o vento é forte, né A gente sabe Vivo com o cabelo assim Meio, né E aí Eu Tive esse desafio Do frio Porque também Não tinha como Ficar de blusa Por causa da fantasia Eu lembro que eu tinha uma blusa Toda florida Você tem que montar o personagem E manter, né Tem que manter o personagem ali É, não pode sair do personagem Não pode sair do personagem E aí foi nisso Nisso estava passando Passou uma criança Pegou o balão Aí o O pai dele falou assim Respondeu em português Falou Vambora, Enzo Vambora Eu não tenho dinheiro Devolve Era Enzo Filho de gente rica Enzo, Lourenço Aí vambora, Enzo Devolve pro palhaço Ele falou O pai não tem dinheiro Aí eu Ah, não O menino já tinha pego Eu falei Não, pode ir Ele Ah, você é brasileiro Eu falei Não, pode ir Tá tudo certo Ele Ah, então passa lá no restaurante Lá no Deuan Não sei se eu lembro Das antiga Deuan Lembro, sim Então, era o dono do Deuan Ele falou assim Passa lá no Deuan Que eu te dou o dinheiro Aí ele pegou Eu falei assim Ele falou assim Ah, eu sou dono de lá Aí eu falei Você é dono de lá Eu falei Mano, eu tô precisando de emprego Eu já mandei currículo lá Ninguém me chamou E aí eu tô aqui Já não tô aguentando mais Já fiz a Doné Na cabeça dele Ele falou assim Não, me leva o currículo Aí Entrei Você trabalha lá Pô, que coisa, né Por causa do palhaço Por causa do palhaço Vem cá Você ganhou Alguma gorjeta grande assim Tipo Uma só Que você falou Pô Ah, já Ah, 10 euros é grande, né Pra um palhaço Eu acho Então a gente colocou já 10 euros Porque eles ficam nessa Ah, não tenho trocado É o que tem Toma Aí eu fazia assim Ah, vup Já colocava no bolso Mas agora que tá todo mundo Só usando cartão É meio complicado, né Os artistas Não, mas A tecnologia tá rolando lá Também na gráfica O cara tem o QR Code Eles tem o QR Code Eles tem a maquininha de cartão Lá pendurada Deixa o seu tap Eu, mano Olha esse cara Falei É, assim agora, né A tecnologia veio pra Pra ajudar Se for pra trabalhar Nem adianta Obrigado por ter assistido Esse corte do Boulder Podcast Pra ver essa E outras entrevistas completas Visite o Boulder Podcast No YouTube